Cadê a cachorada? Cadê a cachorada? Que trem, que pecado, o time menor abandonado Tadinhos, tadinhos, babo, 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 cheio de marra, cheio de marra, eu sou babo Três machinhos, ali, ali, vai pular, vai subir Olha o que a vida ensina, gente, você vai aprender a pular logo Adoção responsável, quem quiser, ó, dá um berro aí, ó Maior pecado, eu tenho doença no meu terreno Da Sinomod eu consegui curar, mas da Parva não Ajuda aí, ó, adotem